E aí meu parceiro, como você tá? Você tá bem? Você tá sauvidade? Mais um vídeo aqui pro canal, deixa no seu like, coisa que ajuda demais aqui no feedback, tá ligado? Então, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, comenta aí também que é de altíssima importância você comentar no vídeo, tá ligado? Comenta qualquer coisa aí, sei lá mano, só comenta, pode flotar nos comentários aí, eu deixo, tá ligado? E é isso, nesse vídeo aqui mano, ah, não vou nem falar ainda, calma, me segue no meu Instagram, sim, eu tô no Instagram, se você que não sabe né meu parceiro, tá aí na descrição do vídeo, então me segue lá, que eu vou conversar com você, eu converso com o geral que manda mensagem lá, eu sempre tô respondendo lá, tá ligado? Então faz isso, me marca lá também, e é isso, agora eu vou falar o assunto do vídeo que já tá aí no título, na thumb, eu acho, não sei se tá na thumb, mas no título pode até que tá né? Sim mano, é o último mês meu, entre aspas com o A10S, por que entre aspas? Porque eu ainda vou passar até o dia 20 de junho, ou 24, 25 por aí de junho com ele, então, é entre aspas o último mês com ele, vocês entenderam aí meu parceiro? É, eu acho que eu vou trocar sim mano, porque ele é muito bom mano, se eu falar aqui, eu não tô reclamando dele nem nada disso, é porque eu quero ir pro melhor que tipo, rod de boas em camp, eu quero focar em campeonato sim mano, e mano, o A10S ele trava muito em campeonato, não tá ligado? E eu quero jogar no ultra mano, no campeonato, eu não quero jogar no suave, tá ligado? Isso é meu foco, você pode falar, ah mano, que egoísmo seu, você tá reclamando, jogar no suave, sei lá, não é reclamação, tá ligado? É só um desejo meu mesmo, então eu vou trocar sim de celular, vou sair do A10S, eu não vou falar qual é o celular, pode comentar aí o que vocês acham que eu vou trocar, ou se não, você pode recomendar celular, se você acha que é bom também, sem ser iPhone, nem fica esse papo de iPhone não, Que eu não quero saber de iPhone no momento, entendeu? Então é isso meu parceiro, é, foi mais pra avisar pra vocês que eu vou trocar de celular, né mano, porque tipo, sei lá mano, tô sem assunto de vídeo, sem ideia de vídeo, né, eu falei, ah mano, vou falar que eu vou trocar de celular, mas não vou falar qual celular eu vou trocar, né, só pra deixar eles curiosos, então mano, eu vou continuar fazendo vídeo com A10S talvez, vou continuar com o J2 também, e vou continuar fazendo com o novo celular também quando chegar, entendeu? Quando chegar não, né, pra nem cumprir ainda, mas já tem, tipo, tudo esquematizado, mano, relaxa, espero que vocês não fiquem bravos, né, que eu vou sair do A10S, igual vocês ficaram com o J2, vocês não ficaram, né mano, vocês ficaram de boa, espero que vocês fiquem de boa dessa vez também. Tropa, outra coisa também, nem repara que esse vídeo aqui só tá com 4 minutos e 42 segundos de vídeo, porque, sei lá mano, foi o que deu pra fazer, que eu tava assim flipado, entendeu? Então eu falei, ah mano, vou ter que fazer assim mesmo. É melhor fazer assim do que deixar sem vídeo, qual vocês acham melhor? Fazer um vídeo de 4 minutos ou deixar sem vídeo, mano? Eu achei fazer de 4 minutos, né mano? E por que, tropa? Vocês sabem que o mês já tá acabando, né, tem uns 10 dias aí, 11, sei lá, não sei que dia é hoje, tô fazendo vídeo aqui no aleatório mesmo, é, mas faltam uns 10 dias, eu acho, pra acabar o mês de maio, E eu vou fazer vídeo todos os dias, tá ligado? Até o mês acabar, entendeu? E depois que o mês acabar, eu vou voltar com a frequência de um dia sim, um dia não, vou me esforçar pra fazer vídeo esses 10 dias que tem aí, todos os dias, Então pode ativar o sininho aí, se você não ativou, e espera aí, vídeo todo dia, 11 horas da manhã agora, depois eu vou voltar com a frequência normal em junho, tá ligado? Em junho também eu faço aniversário, né, meu parceiro, dia 12, nossa, já me dá um presente aí, já dá um like aí, meu parceiro, vai ser meu presente online, mas é isso, eu espero que vocês tenham ficado informado, né, que... Eu vou trocar de celular aí, então já nem vem me retirar aí, falando, nossa, mano, é, como é que fala? Abandonou a tropinha da 10S, nossa, não, mano, isso aqui eu quero evoluir mais, cada vez mais, tá ligado? Depois que esse celular que eu vou pegar agora, eu vou pra outro, e vai ser assim, mano, é uma linha de evolução, então, não espero que eu fique no celular só pra sempre, mano, talvez um dia eu vou pôr emulete, ó, vai saber, nem fizerem emulete, só peito, mas tem uma coisa normal, né, mano, até vocês vão trocar de celular aí, quem não tem celular vai trocar pra outro, e é isso, Ninguém fica pra sempre com uma coisa, entendeu? Entende comigo isso aí, meu parceiro, e aqui eu tô vendo um X1zinho aqui, mano, vocês podem ver que eu tava meio travante, né, na moda dessa, não é porque, sei lá, mano, tô meio travado ultimamente pra jogar, Mas isso aí não é de estrava com o treino, né, meu parceiro, X1 todo dia, dia sim, dia não, 24 horas por 24 horas, X1, mas é isso, eu já fui nessa, já falei demais aqui, 4 minutos de vídeo, mas já falei demais, vocês já estão enjoados aqui, meu parceiro, desculpa a minha voz, fique com Deus aí, não desiste das soluções, meu parceiro, você é lindo, meu parceiro, eu peguei, mano, como assim, mano, se você é lindo, já não sei, mas é isso, tamo junto e fui. Tchau, tchau, tchau.